E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcio Bondo da Chaveiros Autos MA. Bom, vem aqui nesse vídeo curtinho aqui, rapidinho, um vídeo bem curto, falar pra vocês que as vagas já estão abertas, tá? As datas aí para o final do ano aí, pra vocês aí de 2018, tá? Que querem adquirir, tá? Vim aqui fazer o treinamento, tá bom pessoal? Vou pegar aqui o celular rapidinho, tá? Então quem ainda quer fazer o treinamento ainda para 2018, tá? Não perca seu tempo, tá? A gente já deixou disponibilizado as datas ainda, tá? Lembrando pra todos, tá bom pessoal? Esse é um treinamento, tá? Não trabalho com turma, não sou focado com turma, eu acho que turma, muitas pessoas a gente não tem uma produção melhor, então no máximo, tá pessoal? É dois alunos por data, tá? Só trabalho dessa forma, dois alunos por data, tá? Que eu acho a melhor forma, melhor pra gente dar um treinamento bom pra vocês, tá? Ok? Bom, eu vou falar aqui, tá? Pra vocês das datas, tá? Pra vocês terem, né? Mês de agosto, agosto de 2018 pessoal, então eu tenho ainda uma vaga, tá? Já tenho uma reserva, então ainda resta uma vaga. Dias 13, 14, 15, tá bom? 27, 28 e 29, tá? Então aí quem ainda não tem ainda a vaga, tem ainda ter esse nessa data, ainda tem uma vaga, vamos ver se não vai ser reservada antes, tá bom pessoal? Setembro, tá? Setembro, eu só tenho uma data só, tá? Que é setembro de 2018, 3, 4 e 5, tá? Outubro de 2018 eu tenho dia 1, dia 2, dia 3, tá bom pessoal? Dia 8, dia 9, dia 10 eu tenho uma vaga ainda, tá? 15, 16, 17, 22, 23, 24 e 29, 30, 31 de outubro, tá bom? Aí vem novembro, tá bom pessoal? Temos 5, 6, 7, 12, 13, 14, 26, 27, 28, tá bom? De novembro de 2018, dezembro eu tenho 3, 4, 5, tá? 10, 11, 12, tá? 17, 18, 19, de dezembro, tá bom? Então essas são as datas de 2018, quem quiser entrar em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp comercial, tá? Lembrando, tá pessoal? Ele só funciona no horário comercial, tá? Então ele funciona de segunda a quarta, das nove, é, da 16, tá? Da tarde até as 18, tá? De quinta a sexta, das nove e meia até as 18, tá? Esses são os horários que o WhatsApp funciona, tá bom? A partir das 18 horas, só no dia seguinte para ter resposta. E sábado e domingo não trabalhamos, tá? Então, para mais informações, tá? É pelo WhatsApp, ddd11-947761932, tá bom pessoal? E quem tiver já querer, já, se alguém já quiser, quer dizer, né? já fazer a sua pré-reserva, tá? De data para 2019, mas também já tendo disponíveis as datas de 2019. Entre em contato comigo que eu passarei as datas para 2019, tá bom pessoal? Então, fiquem ligados aí, quem ainda não fez o treinamento, faça sua reserva, venha fazer o treinamento conosco aqui, que você não vai se arrepender, tá? Então, muito obrigado a todos, é Março Bom, canal Março Bom e até o próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, toque no sininho aí e faça sua reserva para o treinamento para ainda esse ano ou para o ano que vem. Muito obrigado a todos, é Março Bom, canal Março Bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri